Pra rumo ao céu, pra balada é disponível Onde eu sou serível, onde eu sou serível Pra rumo ao céu, pra balada é disponível Aê, Cico! Sonho que mudou, eu quero ser feliz Bom dia, boa tarde, boa noite Sei lá qual vai ser o horário que você vai estar vendo esse vídeo Acabei de acordar, tá pra ver pela cara de sono aqui, ó E dá pra perceber também devido a bagunça Tudo espalhado, cara, é drone que eu cheguei lá do BGT Câmera ali espalhada, tudo, tudo espalhado Cueca, meu, tem tudo aqui, cara, tem tudo E aproveitando, eu quero mandar um abraço pros meus amigos do Paraguai Street Pay, que eu ganhei, olha, top Vem a camiseta também, depois eu vou mostrar Agradecer também meu amigo Lucas Chrome Caps, ó, ganhei dois bonés top Vocês sabem que eu gosto de boné, né galera? E ó, dois bonézão zica Eu vou usar isso aqui, ó, zica, hein? Valeu, Lucas, Ana, tamo junto Cara, que zona, aproveitando Olha só, pessoal, que eu ganhei da Renault Muito obrigado, Renault, pelo presente Nós participamos lá do Salão do Automóvel Vocês viram aí nos vídeos, nas lives Eu ganhei essa caixinha aqui, que ela funciona tipo bluetooth, cara Então você consegue ouvir a música Você consegue atender telefone e tudo Viva a voz com essa caixinha E é forte pra caramba Rep nas festas, bolso lotado A gangue tá nessa, onde bolado As mina confessa que é tá do seu lado Quero minha cota e tô esquivado De giroflex, sem dar pinote Só os neandrinho e camarote Que coceira Recebi uma foto do meu amigo Luiz Zan Reis Meu, cara, esse cara é doido, tio 4 e 14 da manhã Não sei se vai dar pra ver aí, ó 4 e 14 da manhã Falando Ufa, acabei Só falta colocar o óleo e o filtro e funcionar Traz o óleo de filtro pra mim Umas nove e meia Os cara é zica, tio Zan Montaram O J2 J2 vai voltar às pistas Uuuu É alegria demais, cara Eu tô gritando pra caramba hoje Porque eu tô sozinho em casa Minha mãe não tá aqui Minha casa também tá Não sei o que tá acontecendo Porque nem imóvel tem mais Ó Cadê os imóveis dessa casa? Então quando você tá sozinho em casa Você zoa pra caramba Você aumenta o som Você corre pelado Você faz o que você quiser, entendeu? Uuuu E eu vou tomar um café agora Vou comprar o óleo No meu amigo alemão E vou mostrar pra vocês A partida do Jack J2 De volta às pistas Tristeza nem comenta Apagou, nós arrebenta Nós não copia em ventos Mas chalenta Não aguenta Sofri muito nessa vida Vivo em beco sem saída Ah não, é bluetooth O celular tá longe É, moleque Vamos agora pegar o óleo Do meu amigo alemão E O projeto ainda tá original Galera Ó Ale, por que que seu carro Tá original ainda Tá É o seguinte Dois motivos O primeiro Que eu não sei se eu vou ficar com o carro Eita porra, mano Acabei de dar uma portada Perdi aí Mas nada, nada Sem conta na venda Ah, então vamos lá Vou pegar o óleo Com o meu amigo Luiz Vou tirar aqui o meu Amuleto Do som Amuleto do som É foda E as pessoas Estão me perguntando Ale, por que você não montou Seu Seu Jetta ainda E tal Por alguns motivos O primeiro Gostei do carro, né Puta Puta carro da hora E tal Um Jetta Pô Mas eu não sei, cara Eu ainda sinto falta De um carro Wagon De um carro perua Sabe Porque eu tô andando Fazendo umas viagens aí E pra 2017 O canal vem com outros propósitos também Eu vou começar a fazer clipe Os equipamentos são muito grandes, cara E aí Pô, e agora? Como é que eu faço, cara? Enfim Eu tô ainda em fase de Não sei se eu monto, galera Não sei se eu vou montar De carro original eu não fico Vocês podem ter certeza Não vou ficar Eu amo carro rebaixado E eu não quero ficar com ele original Eu acho que eu vou montar outro carro Não sei qual carro ainda também Mas isso aí eu vou ver com o tempo Até o final do ano Agora eu decido O Juninho lá da Concept Já tá Falei, vamos montar Vamos montar Tá lá a suspensão Tudo Falei até com o meu amigo Estevam Da Tebão Suspensões E aí, Alê Vamos montar E esse Jetta Esse Jetta 2011 O eixo dele é diferente, né Não é individual Por exemplo O New Civic Que é o eixo individual É por roda, né É o eixo dele Ele vira Ele vai de um ponto De uma ponta a outra Assim, sabe Um varão assim E pra montar Tem que Pra ficar da hora mesmo Você tem que Comprar o do TSI E eu não tô afim de Meu, na moral Eu não tô afim de gastar Assim pra Comprar outro eixo Eu não sei se eu vou ficar Com o carro Com muito tempo Sei lá, né galera É Enquanto você vai montar um carro Você tem que pensar bem Tem que pensar muito bem Pra você não gastar dinheiro À toa E outra Eu vou legalizar o carro Aí depois pra voltar Tudo documento É mó trampo Enfim Então até o final do ano Eu me decido Se caso eu trocar mesmo De carro Vocês vão saber E aí eu já Parto pra Piruinha Que é um carro que eu Um eixo Que eu gosto também E é um carro Que vai me ajudar muito No meu trabalho Aqui no Youtube Mas quem sabe Lá na frente Uma nave doando Quero lançar um Corolla Mudar a minha história Sair da loja de aro 20 As torres quase sem mola Da High Torque Como é que chama? O ADG 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 Firmezão Rapaziada Olha aqui ó Pra vocês que não conhecem Esse aqui é o alemão Ele sempre troca o óleo Dos carros Faz tempo já Faz tempo Isso nós conhecemos Faz uns 20 anos Na verdade Desde a época Ele tinha um lava rápido Que eu lavar o carro Com você É isso mesmo Amizade de longas datas Estamos aí Procurar da gente Trocar o óleo Aqui no alemão Positivo Tem preço bom e qualidade Vou deixar até o telefone Aqui pra vocês Seguinte alemão Você sabe que o motor Do Jack zoou E eu Agora preciso montar ele novamente O Luiz lá Já praticamente concluiu E eu vou precisar do óleo Qual que é o óleo Que vai lá Qual que é? Ó Nós tem um 1540 Que sai no manual Daquele carro É o 1540 né? 1540 Nós tem ele Tanto semisintético Como mineral E agora? Qual que? Então Eu Da outra vez Você usou esse O que você achou? Não Foi bom Então vamos usar ele de novo Foi bom Então tá bom O alemão é zica Tiazão Muita até um desconto Valeu alemão Aí nós Tamo junto Vamos levar então Agora essa parada Lá pro Luiz E vamos Ver o que vai acontecer Nos próximos minutos E aí mano Beleza? Você não dorme não? Tá parecendo editor de vídeo Cara Tá parecendo youtuber Pô Então eu vi a foto que você mandou lá Eu falei caramba Os caras viraram a noite É mano Manda só Rapaziada Porque aqui assim Tudo ao vivo E aí beleza? É nóis Então os caras me deu uma mãozinha mano Vamos Vamos pegar Quem foi que tava te ajudando aí? O Herder E o dono do Opala O João O João é firmeza também Ué e o Monstrão Tá ali? Ah tá ali Tá ali já Já tá funcionando Tá bom Aí rapaziada Olha só Quem vai voltar Ai 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 Olha Eita Nós hein Nossa Vocês são zica mesmo Vocês passaram a noite Fazendo Galera ó Pra você ter ideia Eu vim ontem aqui Porque ele tava montando Um motorzão desse Opala Aqui ó É motor de Do que que é mesmo aqui? Silverado 4.1 Turbão Do Opalão Aí eu vim e tal Os caras estavam numa Trampa aqui E tal Eu vim falar com o Luiz Talvez tava precisando De alguma coisa Beleza Quando foi 4 e 20 da manhã Cara Ele Eu vejo o celular Uma mensagem dele Com umas fotos Os caras trabalhando aqui 4 e 20 da manhã Viraram a noite Montando E ele tava Tava tudo desmontado Cara Não tava nem montado Vocês são zica mesmo Na moral Obrigado mesmo Sem palavras Viu Luiz Zica mesmo Cara Caramba Não tô nem acreditando Cara Eu vi oito aqui Eu tava parado ali Cara Assim Viu Não acredito Agradecer também O Eder O brother do Opalaga Esqueci o nome dele O João Tiago Tiago Meu obrigado De coração Vocês Depois Quando ficar tudo pronto Nós vamos comer Uma pizza gigantona Aqui com a galera Comemorando a volta Do J2 Beleza E pra galera entender Tudo quebrou Devido ao pescador Ele acho que Ele era de plástico Ele era de plástico A caloria A caloria Do motor Do óleo Eu acho que Fez alguma coisa Que rachou Esquentou demais Esquentou demais o óleo Acabou trincando Só quebrou por causa disso Tava afinadinho Tava liso 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 Mas tá bom Aí o meu amigo Rafael Lá da Jaque Enviou um De ferro Agora vai Agora só Acelerar Caramba Mano Você é louco Tanto tempo Sem ele Chega a bater Na saudade Tem um carinho Pra esse carro Né cara Esse carro aqui Pô me diz Quem que ganha Um carro assim Né É difícil É difícil Ainda mais assim É o que eu falei Lá na Renault No salão Lá do automóvel Na live Chegou a pizza Na época que eu ganhei O meu canal Nem era tão conhecido Assim cara E a Jaque Acreditou em mim Juntamente com Meu amigo Gilbert da Búfalos Lá e meus outros amigos Que montaram o carro Me deram de presente Tô muito feliz Feliz mesmo Quero agradecer também A JR Por ter cedido Toda parte Do turbo dele Né Do kit Turbina Enfim Mangote As paradinhas Próprias Que tá montando o carro Meus amigos da Autac Que fizeram todo o trabalho Aqui Estética do carro E aí vai Meu amigo Juninho Concept Suspensões Meus patrocinadores Connect Parts Volcano Wheels Muito obrigado E... Segura o retorno Vou gravar Esse carro Pra vocês Vocês vão se surpreender Eu fui andar Nesse carro Fiquei louco Cara Não acreditei Ele conseguiu Fazer um prêmio Cara Quantos cavalos Tem esse prêmio Não colocou Nem no rolo Não coloquei No dinamômetro Ainda Cara Mas é muito forte Cadê o motorzinho Nele Vamos Puxar 500 cavalos Num prêmio Você merece um prêmio Olha ele Olha isso Já tá funcionando Tá funcionando Só preciso terminar De montar A pressurização Onde você arruma Essa tampa aqui Cara Da Argentina Nossa Cara Que top Olha a galera Que curte Fiat Fiat Racing Da Argentina Tampinha aqui Do prêmio Tampinha bonita Nossa Que zica Ficou Ó Alimentação Vindo Tem gasolina O Eden falou Não Mano Tem coragem Mano Falei Mas Tem coragem Eu falei Não Vamos montar O carro Você tá Mano Aí eu falei Pro Guim Mano Você fazer um café Lá pra nós E não Demorou Foi lá Na casa dele Fez uma garrafa De café Ele falou Assim Mano Chegou E falou O Luiz Falou Que você veio Aí Olhou o carro Com uma lei De tristeza Não Vamos montar Esse negócio É hoje Caramba Os caras É zica Aí ele Não Vamos montar Aí ficamos Aí montando O João Também Falou Não Também Quero ficar Se tivesse Me chamado Nossa Aí ficou As músicas Rolando Aí O Eder Dançando Lá Em cima Do motor Lá Puta Mas Olha Uma zoeira Tem um amigo Do Eder Do Thiago Uma gente Boa Uma zoeira Que pena Vai dizer Ah É o seguinte Como o carro Ficou muito tempo Parado Estou indo Atrás De uma Bateria nova Agora Bateria Foi pro saco Ficou Meu Quase quatro meses Parado O carro Aí não aguentou A bateria Tentou ressuscitar Deu até choque Na criança Mas já era Morreu Aí morreu Aí eu vou Atrás de outra batera Agora Aí Cico Aí é top Cico Vem Tô de passar Tona Irmão da leca Rapaziada Rapaziada A leca é bonita Mas teu irmão Feio Veio Olha Com o trampo Em autopeça Vai Ver pra mim Uma batera Lá no esquema É só É só o Profolho Aí É É É É Ó Ó É É É Ó Eu não, tá bom? Eu não, olha quem tava lá aí. Aí, aquela garota aí, chega aí, chega aí, mano. Desliga a nave aí, desliga a nave aí, como é que eu puder falar aqui. Ah, tem que agradecer os caras, né, tiozão? Rapaziada, é o seguinte, ó, meu, dá os parabéns aí pra rapaziada. Ficava a noite inteira, madrugada inteira, montando o Jackzinho, puta surpresa. Cheguei aqui, mano, tô emocionado, mano. Valeu, velho, cara. É da hora, mano. Você é um cara, mano. Mano, você é um cara que merece, mano. Valeu, hein, mano. Você tá com a gente aí, mano. Obrigado, hein, viu? Que da hora, da hora, da hora. Valeu, parceiro, você também, é bom. Tá, é, né? Você não, eu tô junto com a família. Valeu, tá vendo? É isso aí, carro baixo é a união, né? Vai além do... É eu que falei pro Luiz, isso aqui vai além do lance comercial, mano. Aqui vai além de... É amizade, os caras que fizeram por mim, é difícil ver alguém que faça, mano. Na moral, velho. É que a gente trata todo mundo assim, como uma pessoa igual você que merece, mano. Ah, que isso, mano. Pena que eu perdi a zoeira à noite aí que falava, mano. A bagunça foi legal. Você tava falando que você dançou ali, cara. Tava precisando de um homem ontem, mano. Não, 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 não. A gente era um gogoboy. Quem que era um gogoboy ontem? Ah, não, não. Não consegui arrumar um cara. Os caras levantaram até o Jack na mão ali. Os caras, os caras, eles... E aí, cadê o espirro dessa criança aí, Luiz? Achei nos sucrilhos, agora vai. Agora vai, a recente da Cercófio. Vem, vem, vem no McLunch Feliz. Os caras duvidaram, mano. Os caras duvidaram, falaram, não vai montar. Você não vai montar essa porra hoje, não. Falei, não, fica olhando então. Mas é assim, cara. Vai, pega. O Maquitola tava até desanimado, querendo parar. O Bruno falou, não, deixa aqui, é assim. Não, vamos montar. Tem coragem? Tem. Então, se tem, vamos embora. Graças a Deus, mandou tudo certo. Deu, agora... A noite me convida, me chama pra sair. Essa noite eu quero, só me divertir. Abri o melhor vi, saí com a mais grata.